Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal... Depois de decidir se casar com Erika por descobrir que ela está com o filho dele na barriga, Zé Lucas se surpreende quando a moça pede para conversar com ele, faltando pouco tempo para o casamento. Surpreendendo seu noivo, a filha de Ibrahim revela para o rapaz que acabou perdendo o bebê que carregava em sua barriga. Assustado com a notícia, Zé Lucas diz... Meu Deus, vamos logo para o hospital! Finalmente contando a verdade, Erika revela que o ocorrido aconteceu na semana anterior. E chocado por ela ter escondido o fato, o ex-caminhoneiro questiona... E você não me disse nada? Tentando se explicar, a loira revela... Eu queria ter contado, mas você e o meu pai estavam tão envolvidos. Você parecia tão feliz? Irritado, o peão pergunta... E por causa disso você achou que precisava mentir para mim? Erika vai revelar que teve muito medo de contar o que aconteceu para Zé Lucas. E acalmando a moça, o filho de Zé Leon se afirma... Você fez bem em ter me contado a verdade, Erika. Você fez muito bem. Interrompendo a conversa dos dois, Ibrahim aparece e diz... Nós não podemos mais segurar essa cerimônia. Os convidados vão começar a ir embora. Furioso com a atitude do seu sogro, Zé Lucas então questiona... O senhor se preocupa mais com os convidados ou com a sua filha? Percebendo que se meteu em uma grande fria... E que vinha sendo enganado por Eric e manipulado por Ibrahim... Zé Lucas resolve abandonar sua noiva no altar... E retornar para o Pantanal, para a casa de seu pai. Na fazenda de Zé Leoncio, Trindade ainda será o assunto mais comentado pelos moradores do local. Durante uma conversa que terá com o Jove e com o Tibério... O fazendeiro vai revelar estar muito surpreso com a atitude do violeiro e diz... Por essa eu não esperava, viu? O Trindade ir embora desse jeito, sem falar nada, sem dar nenhum aviso. Apesar de concordar com o seu patrão... Tibério diz que eles não devem ficar chorando pela ida do peão... E que devem continuar conduzindo o negócio da fazenda como já faziam. Se lamentando, Zé Leoncio destaca que eles acabaram perdendo um grande violeiro... E que o rapaz vai fazer muita falta nas rodas de viola da fazenda. Custando acreditar que o peão tenha ido embora para sempre... Tibério diz... Eu ainda tô achando que ele volta. Eu acho que ele não foi embora daqui por vontade própria não. Alguma coisa aconteceu. Aquele cramolhão que ele tanto acreditava deve ter aprontado alguma coisa. Surpreso com o comentário... Jove vai dizer que não está entendendo onde Tibério quer chegar. E tentando se explicar... O administrador da fazenda vai dizer... Olha Juventino, ele gostava daqui. Gostava da gente, das cantorias. Eu tenho certeza que ele volta. E eu não vou botar outro peão na minha comitiva não. De jeito maneira, eu vou esperar o Trindade voltar. Sabendo que há pouco tempo teve uma conversa com Zaqueu... E que o ex-mordomo deixou claro que tem interesse em assumir o posto de peão deixado por Trindade... Jove vai resolver dar um empurrãozinho para o funcionário de sua avó. E vai revelar para Tibério as intenções do rapaz. Animado, Jove vai dizer... Você já tem outro peão na sua comitiva, o Zaqueu. Sem dar muita credibilidade para o assunto... O marido da muda vai achar que tudo não passa de uma brincadeira de Jove... E que o rapaz não esteja levando o assunto tão a sério. Convencendo Tibério do contrário, Jove diz... O Zaqueu está treinando para ser peão Tibério. É verdade. Tibério resolve dar uma oportunidade para Zaqueu... Provar que ele consegue ser um peão digno de uma das suas comitivas. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários... Que nota que você dá para Tibério na novela Pantanal? Você acha que Tibério realmente deveria dar uma chance para Zaqueu se tornar um peão? Aproveite também e diga nos comentários qual é o seu nome... E a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo... E se inscrever aqui no nosso canal. Ainda hospedada na fazenda de Zé Leôncio... Maria vai contar com a ajuda de Zé Leôncio... Para continuar se encontrando-as escondidas com Alcides. Percebendo que sua ex-empregada também vive de fogo com Tadeu... Mas foge do rapaz na hora do finalmente. Maria questiona... E você, vai deixar o Tadeu chupando o dedo a noite inteira? Acanhada com a pergunta... Zé Leôncio responde que sim... Já que seu namorado está assanhado demais para o seu gosto. Insistindo no assunto... A mãe de Guta responde... Ora Zé Leôncio, você fica se guardando tanto como se Deus fosse ligar para uma coisa dessas. Zé Favai ressaltar que é pecado. Mas tentando convencer a garota do contrário... Maria vai dizer... Não estou dizendo para você sair dando mais do que chuchu na cerca. Eu só estou dizendo que vocês se gostam de verdade. Isso não deve ser pecado. Preocupada... Zé Favai dizer que por Tadeu ser homem... Ele não é digno de confiança. Mas lembrando a garota sobre o fracasso do seu próprio casamento... Maria diz... Pecado maior do que se deitar com o sujeito que gosta... Era Deus abençoar o meu casamento com aquele traste do meu ex-marido. Perto dali... Zaqueu também estará tentando arquitetar um encontro entre Alcides e Maria... E vai oferecer o seu próprio quarto para o peão dormir com sua amada. Desconfiado... Alcides questiona o motivo do rapaz estar lhe ajudando... E demonstrando empatia... Zaqueu responde... Em São Paulo... Ibrahim e Ingrid estarão repreendendo Erika por ter contado toda a verdade para Zé Lucas... E vão se lamentar por terem perdido uma grande oportunidade... De tornar o filho do rei do gado do Pantanal como um grande nome da sua campanha. Enquanto isso... O ex-caminhoneiro estará chegando no Pantanal... E vai ser recebido de braços abertos pelo seu pai... Que muito animado vai dizer... Seja muito bem-vindo meu filho... A casa é sua... Agora me conta... O que aconteceu? Logo em seguida... Zé Lucas vai explicar para o seu pai... Detalhes sobre a forma como foi enganado por Erika... E pela família da moça. Participando da conversa... Mariana vai dizer para o rapaz... Com o perdão da palavra Zé Lucas... Mas pelo que você está nos contando... Você se safou de uma daquelas. Concordando com a avó de Jove... Zé Lucas responde... Era tanta mentira naquela família Dona Mariana... Tanto cambalacho... Que no meio daquilo tudo... Eu nem sabia mais quem era eu. Completando a fala do filho... Zé Leôncio vai dizer... Você é meu filho... Um Leôncio... E é mais do que bem-vindo nessa casa outra vez. Indo a São Paulo encontrar com seus comparsas... Que o ajudam a fazer negócios... Tenório vai finalmente acabar descobrindo... Que Maria moveu uma ação contra ele... E que conseguiu bloquear todos os seus bens. Furioso... O fazendeiro vai questionar... Como eu não posso mais bulir no meu dinheiro? Será que um homem não é mais dono daquilo que levou a vida inteira para ganhar? Respondendo a pergunta... Um dos marginais dirá... Não enquanto a sua mulher estiver brigando pela metade de tudo na justiça. São ordens judiciais. Revoltado com a situação... O pai de Guta afirma... Ela acha o quê? Que eu guardo meu dinheiro assim? À vista? Ela vai brigar, brigar... Para dividir um par de cuecas sujas por dois. Até acho que se eu levar bem as coisas... Essa situação pode virar a meu favor. É uma ação pequena... E não envolve o Ministério Público. Dando um tapa de realidade em Tenório... O comparsa dele vai dizer... Mas pode haver colaboração entre a Justiça Comum e a Federal. Eles podem pedir uma quebra do seu sigilo bancário... Para comprovação do patrimônio. E é aí que mora o perigo. Percebendo que pode estar em maus lençóis... Tenório diz que irá matar Maria... Antes que ela consiga botar as mãos em seu patrimônio. No final do capítulo... Depois de conversar um pouco com Zé Lucas... Após sua chegada ao Pantanal... Jovi vai desabafar com Juma... E vai dizer que sente que seu irmão está bem diferente daquilo que era antes. E vai dizer que seu irmão está bem diferente. Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E para não perder os próximos capítulos... Não esqueça de se inscrever em nosso canal... E ativar as notificações.